Eu não gosto de escola, eu não gosto de estudar, eu não gosto de professor, eu gosto do YouTube, do TikTok e do quadro. E eu tô 5 dias sem dormir, eu como cocô. Qual que é a linha que separa trollagem de crime? E aí, pai, de quem é esse livro? Eu, eu. Olha só, implantaram um peixe na bolsa do menino, colocaram um pacu decompô. Que brincadeira diferente. Isso aí desmotiva qualquer um. Você vai pra escola, estudar já é difícil, né, tirar nota, passar de ano. Daí, quando você vai pro banheiro, pô, tomar uma água, volta com um tucunaré na sua bolsa. É de dar vontade de chorar, é de desistir, virar stream. Pô, vacilo, colocaram o concreto na mochila do menor. Olha, cada tala de argila. É cada bitela, quem vê de longe pensa que é material de construção. Tá vindo reformar parede. Ai, que alto astral, né, gente? Nossa, eu adoro um bullying, um abuso psicológico. Nossa, deixa a gente tão animado. Um clima lá em cima, né? É agressão com lâmina de gilete. É professor xingando aluno. É aluno agredindo o professor. É assim mesmo, valores invertidos. Claro. Nossa, tá com uma bomba nessa porcaria. Sai dessa moto aí, tá com uma bomba. Depreda as cadeiras, implanta anarquia. Faz isso aí virar taquistão. É, acabou o limite. Acabou o limite e acabou o bom senso. Ainda bem que eu não estudei nessas escolas capenguenas. É escola pública, é bullying comendo solto. Castor ali, ó, correndo, se escondendo. É peixe na mochila. Minha escola não tinha nada. As pessoas não aguentavam de tanta má. De tanta compaixão pelo próprio. Eu estudei minha vida toda em escola particular no Leblon. Era 50 mil. A mensalidade. Mas não aproveitava muito, não. Assim, eu faltava nas alas. Eu dormia. Pagava mais pra dizer que ia mesmo. Eu ia mais pela merenda mesmo. Canole. É vieira na concha. É seleção refinada de vinho. É pra todo frudemô. Ai, gente, como é bom o intervalo, né? Poxa, a gente pode se alimentar. Renovar as energias. Pelo menos na minha escola era uma dieta balanceada. Frutos do mar. Espumante. Queijos. Queijos que eu tocava lupadólico. Poxa, eu ficava revoltado quando eu tinha lhe entrecou. Dava xilique, xingava a tia da merenda. Ai, que saudade, gente. Agora, na escola pública, não. Só come quem Deus escolhe. Tem que correr pra comer. Nossa senhora. Olha, fui a primeira. Não, não sei a gente. Olha aqui, olha os cansequinhos. Sai, menino. Tá cortando a fila. Olha aqui, dona. Cortando a fila. Gavada, Maria Eduarda, cortando a fila. Fala comigo, não. Nossa, que legal. Uma vibe bem Hunger Games. Bem sobrevivência dos mais fortes. Só faltou ela tirar uma flecha aqui, ó. Acerta na cabeça. Daí vem uma pessoa puxar o pé dela. Não, não como faz três dias que não sei o quê. Tira duas facadonas. Dois machete aqui, ó. Pum. Dá na coluna, desliga. Formata. Não, hoje quem vai começou. Eu pego a faca e arremessa na outra pessoa. É assim. É assim. Escola pública é assim. Só come quem merece. Quem tá no topo da cadeia. Só os mais fortes. Você tá cortando a fila. Quer comer tato nutrido? Traz um sachezinho de açúcar de casa. Mistura com água. Faz uma papinha. E põe pra dentro. Tá? Pelo menos nos próximos 15 minutos tu não morra. Nossa, escola pública tem tanta coisa ruim. Poxa, tira. Bala perdida. Droga à vontade. Não, eu tô brincando. Tô brincando. Mas tem seus problemas, né? Poxa, às vezes falta papel. Você entra no banheiro tapichado um pene grande. Você vai se alimentar, comer a merenda. É suco camp de caju. Quente, ralo. Parecendo uma sopinha. Poxa, de lata de alumínio. Você vai se alimentar? Poxa, claro, tá com fome. É uma bolacha creme sal. Envelhecida. Ficou no sol. Então, num ambiente estressante como esse, escasso. Você precisa de formas de se distrair, né? Fugir daquela realidade. Não, não é não. Aqui não é Pokémon. Como diria Mano Brown. Então, você acaba inventando várias formas, né? Pra distrair, pra esquecer. Uma das formas que a turminha mais usa pra esquecer é engravidar. Engravidar as meninas? Não. É, na realidade, é se apaixonar. Viver um lindo romance. É claro que falou em romance, falou no quê? Declarações de amor. Ele termina a declaração de com e é nóis. Daí eles tentam fazer uma espécie de coração com o corpo no chão. Que parece mais um pâncreas, uma tireóide. É o que dizem, né? O amor se manifesta de várias formas. Eu até cinco minutos atrás acreditava que não existe forma errada de amar. Mas isso aqui tá errado. A menina recebeu uma declaração dessa e pediu pra trocar de escola. Sabe, é constrangedor. Mãe, eu tô com medo. Eu não quero ver de homem. Agora imagina, você é um garoto apaixonado. Você quer conquistar a menina que você ama. O que você faz? Você compra uma flor. Pra menina, paga R$55,90. No buquê, na flor. Porque flor é cara, por algum motivo. O negócio que dá na terra, você puxa da terra. Sai, cobra o preço que quer. E você assume, você cria coragem. Você fica no espelho, você olha e fala assim. Você consegue. Fica a noite inteira falando. E você consegue. Se encorajando, né? Daí quando chega o dia, você poxa, ansioso. Tremendo. Você vai dar flor pra menina, a sua amada. E ela na hora de receber, fica com uma carinha. Uma carinha de pão murcho. O cara faz o quê? Vira macau. Pô, fica louco. R$55,90 pra não ser perfeito. É de fazer qualquer um virar McTown. Maciluna, cara. Não acredito. Matéu. E vai virar uma flor. Eu vou passar eu assim. Então, a... Partiu a boca. Não, não. Eu tenho certeza que essa não é a maneira de se entregar uma flor. Pelo menos a correta, não. Você estica o braço e entrega. Você não entrega com a planta do pé. Tá errado. Ai, ai. Que barato, né, gente? Que molecadinha criativa. Eu tô postando vídeo toda semana. Você tá gostando? Tá gostando, né? Aproveita bastante que daqui a pouco eu subo. Fico uns oito meses fora. Você não vai nem saber. Vai até assustar. A Felca morreu. Vai ficar pesquisando com esses dedinhos finos. Ai, meus fãs. Vamos, meus fãs, viu? Nossa. Até a próxima.